Bom, hoje vamos falar de um tema muito importante, como todos os outros. Yeshua é Mashiach ou não? Foi Mashiach ou não? O que você acha? Algumas pessoas dizem que Yeshua não é Mashiach, outros dizem que sim. Mas como entender o conceito de Mashiach? O que é ser Mashiach? E o que é ser Mashiach ben Davi? Será que Yeshua cumpriu essas profecias de Mashiach ben Davi? O que você acha? É isso que nós vamos estudar no estudo de hoje. Nós estamos agora nas primeiras horas de Shabat, agora são do calendário gregoriano, agora é 7 horas e 48 minutos da sexta-feira. Nós estamos nas primeiras horas de Shabat, então para nós estamos na primeira hora de Shabat, indo para a segunda hora de Shabat. Abra em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 24, verso 7. Nós vamos então hoje agora entender o significado da palavra Mashiach e vamos ver se ela se aplica a Yeshua, se ele é ou não o Mashiach. Muitas pessoas que não mais suportam esse tipo de assunto, esse tipo de estudo, eu vou pedir a vocês então que esperem um pouquinho até o final, porque nós chegaremos a um ponto importante desse estudo. Yeshua é Mashiach ou não? Foi Mashiach ou não? Qual a sua resposta? Vamos estudar primeiro o conceito da palavra Mashiach. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 24, verso 7. Vamos ler? Está escrito assim. E disse aos seus homens, o Eterno me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao Mashiach do Eterno. Como está na sua Bíblia? Está Mashiach aí? Não, né? Está ungido. Ungido do Eterno. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Eterno. 1 Samuel capítulo 24, verso 7. Então, o que significa a palavra Mashiach? Ungido. Matiach. O que significa a palavra Mashiach? Ungido. Ungido. Todo mundo entende aqui, né? Mashiach significa ungido. Ok? Um sacerdote pode ser um Mashiach? O que vocês acham? Sim. Hã? Sim. Sim. Ele foi ungido para ser um sacerdote, correto? Então, um sacerdote pode ser Mashiach. Então, eu posso dizer, Aharon foi Mashiach? Sim. Sim. Os filhos de Aharon foram Mashiach? Sim. Sim. Eles foram Mashiach, né? Eles foram Mashiach. Então, o que nós podemos entender? Que Mashiach é alguém ungido. E na época, como que se ungiu uma pessoa para ser Mashiach? Com óleo. Não vou entrar em detalhes aqui do óleo. Acho que todos já conhecem. Todos conhecem aí o detalhe do óleo. Qual era a cerimônia para ungir uma pessoa. Então, sacerdotes foram ungidos. Não foram? Sim. Reis foram ungidos. Davi era Mashiach. Davi era ungido. Homens como Saúr também foram ungidos. Eles também foram Mashiach. Agora, eu quero elevar a nossa discussão aqui agora. Elevar um patamar mais espiritual. Yeshua. Desculpa. Existe a possibilidade de alguém ser ungido sem o uso do óleo? Sim. Sim. Por quê? Porque existem utensílios que são ungidos. Se a pessoa usa seu utensílio, ele é ungido. Não. A pergunta que eu fiz foi... Existe possibilidade de alguém ser ungido sem usar óleo? Sim. Se Deus unge a pessoa. E como que ele unge? Eu não sei. Ele unge com o seu espírito. Não pelo espírito. Ele unge com o seu espírito. Entende? Então, veja só. O Eterno, ele unge uma pessoa com o espírito dele. Você já ouviu a expressão que está no livro de Joel que diz assim... E derramarei sobre vós o meu espírito. E derramarei sobre vós o meu espírito. Esse conceito de derramar o espírito... O Eterno está dizendo que vai ungir os povos. Ou seja, vai ungir o povo de Israel. Ungir aqueles que obedecem os mandamentos... Para fazerem uma obra muito grande na terra. Eles irão profetizar, sonhar, ter visões. Mas para sonhar, ter visões... A gente consegue fazer isto com uma unção de óleo... Ou com uma unção espiritual. No momento em que você recebe essa unção espiritual... Você se torna o quê? Um Mashiach. Um Mashiach. Alguém ungido. Entende? Mashiach é um grau muito elevado. Quando alguém é Mashiach... Se torna Mashiach... Ele recebeu o espírito de Hakadosh Baruhu... Sobre sua vida. E no momento em que você recebe o Espírito Eterno... Você está capacitado... Para fazer um serviço muito grande. Algo muito grande. Vou dar como exemplo... Noar. Noar foi ou não foi ungido pelo Eterno? Não foi. A Sagrada Torá diz que... Noar era um Tamim. Era um justo. Um Imaculado. Alguém que não cometeu pecados. Alguém totalmente consagrado pelo Eterno... Para fazer um determinado papel no mundo. Moshe... Foi ou não foi Mashiach? Olha só. Moshe foi um profeta. Moshe foi um libertador. Moshe foi um salvador. Moshe foi um Mashiach. Né? Entenderam aí? E Yeshua cumpriu tudo isso aqui também. Tudo. Vamos entender o conceito da palavra Mashiach. Quando o óleo é derramado sobre a cabeça de uma pessoa. Esse óleo tem de cobrir toda a cabeça. Deve espalhar por toda a cabeça. Descer pela barba. Existe um velho conhecido texto. O óleo que unge que desce pela barba de Arão. Todos conhecem esse texto. Ungir a cabeça é algo importante. E quando vai se ungir uma pessoa. Se urge também... O óleo também desce pela fronte. E nós sabemos que a fronte da pessoa. É aonde se concentra toda a energia do cérebro. Da Nishamar. Da Psique. Está toda ali na fronte. E quando o óleo reverte essa pessoa. E isso quer dizer que essa pessoa será totalmente consagrada. Porque ungindo tudo aquilo. Ungindo a fronte. A cabeça. Essa pessoa está sendo consagrada ao Eterno. Quando uma pessoa é ungida pelo Eterno. Com o Espírito do Eterno. Essa pessoa recebe quem em sua vida? O próprio Criador. Lógico. Lógico. Que não recebe o próprio Criador. De uma forma física. Porque o Eterno é físico. Mas eu estou me referindo ao mundo espiritual. Ao nível espiritual. Eu gostaria que vocês citassem aqui. Outras pessoas que eu não falei aqui. Que foram ungidos pelo Espírito do Eterno. Ungidos com o Espírito do Eterno. Se tornaram machia com o Espírito do Eterno. Elias. Quem mais? Amós também. Com certeza. Quem mais? Quem mais foi machia? Josué. Iakov. Iakov foi machia? Olha. Sim. Com certeza. Porque Iakov. Ele teve um papel muito importante. Não foi machia no contexto de alguém jogar olhos sobre ele. Mas recebeu sim. Teve sim. O Espírito do Eterno. O Espírito do Eterno foi derramado sobre ele. Com certeza. Josué. E Orochua, Josué, também. Eu estou me referindo apenas aos personagens do Tanar. Para depois fazer uma menção às pessoas posteriores. Então, o que acontece é o seguinte. Existe aí uma luta teológica. De um lado, algumas pessoas tentam provar que Yeshua não é machia. Não foi machia. Nada disso. Do outro lado, outros tentam provar que sim. Que ele foi machia. Eu acredito. Eu. Eliarro. E todos. Nossa comunidade. Acreditamos que Yeshua sim foi machia. Acreditamos que ele recebeu o Espírito do Eterno sobre ele. E ele se tornou machia. Ok? Eu não tenho dúvidas disso. Agora, a grande questão que fica é. Qual a diferença entre machia e machia ben-davi? Qual a diferença? Hã? Como entender isso? O que é machia ben-davi? E o que é machia? Ben-davi seria que ele viria com rei, porque Davi era o rei. Sim. Machia ben-davi viria como rei. Ok? Perfeito. Você? Machia ben-davi é o machia da profecia. E o machia... Que profecias? Que tipo de profecias? As profecias que falam sobre o machia. Profecias messiânicas. Sim. Profecias messiânicas. Que vai falar que o machia vai libertar o povo de Israel. Sim. Esse é o machia ben-davi. Sim. E tem o outro machia que é aquele. Que é só o Gido para fazer um papel aqui na terra. Sim. Sim. E você? É o mesmo da mãe. É o mesmo da mãe, né? É o mesmo da mãe. Tá. Vamos entender o conceito de machia ben-davi. Então, não confunda as palavras. Tem pessoas que falam assim, ah, machia... Machia é machia. É igual. Machia é machia. Não. Não é assim. Você tem um conceito machia ben-davi. E você tem machia. Simplesmente. Ok? Vamos entender o conceito de machia ben-davi. E não precisamos abrir muitos textos. Aliás, nenhum. Todos nós já conhecemos textos de cor e salteado. Quando machia ben-davi vier... Preste atenção. O que vai ocorrer com o mundo? Hã? Hã? Vai ser o quê? O mundo vai ser todo renovado. Isso mesmo. Vai haver uma transformação global. O que vai acontecer com os presidentes e com os reis? Serão destituídos. Serão destituídos dos seus poderes. Serão destituídos dos seus poderes. E quem governará com o machia? O povo eleito. O povo sacerdotal. Israel. Israel reinará com o machia. Entende? E reinará para governar o resto do mundo. E todos os povos serão iluminados. Pela mensagem da Sagrada Torá. O que mais vai ocorrer com a vinda de machia? Será feita justiça. Será feita justiça. Haverá paz. Né? Haverá paz global. Os ímpios serão eliminados da face da terra. Todos eles. Sem exceção. Haverá uma limpeza muito grande. O mundo vai passar por uma transformação. Quando machia vier. Preste atenção. Haverá um reino global. O único reino. Comandado por machia. Mas nós sabemos também que machia vai governar por um período de tempo. E não por toda a eternidade. Mas ainda no conceito de machia bem-davi. Ainda dentro desse conceito. Vamos revisar algumas coisas aqui. Quando ele vier. Vai trazer o que? A shalom. A paz. Quando ele vier. Ele vai reinar o mundo todo. Não é isto? O que você falou? Haverá. Ele usou a palavra muito forte. Mas é isso aí. Haverá um extermínio. Haverá uma limpeza étnica. Haverá uma limpeza em todo o globo. Queira os intelectuais ou não. Queira os esquerdistas ou não. Queira os comunistas ou não. Queira os petralhas ou não. Machia bem-davi vai limpar o mundo. E implantar uma direita total. Ficou melhor assim? Uma direita seguindo a Torá. Segundo a Torá. Dendo os conceitos que o Eterno nos deu. O mundo será outra coisa. Bom. Vamos para algumas profecias messiânicas. Algumas profecias messiânicas. Que podem ser aplicadas a machia bem-davi. Se nós formos para o livro de Daniel. Livro de Daniel. Eu vou ficar só com o livro de Daniel. Capítulo 2. Livro de Daniel. Capítulo 2. Abram comigo. Daniel. Capítulo 2. Versículo 3. Eu vou abrir aqui. Mas não vou precisar ler. Só para que você possa ter uma noção do que eu vou falar. Nabucodonosor tem um sonho. E ele sonha com uma estátua. E todos conhecem a história. Todos conhecem a história. Cabeça de ouro. Peito de prata. Quadril de bronze. As pernas de ferro. E os dedos de barro. Os pés de barro e de ferro. Depois em Daniel capítulo 7. Tem aí uma outra visão. Daniel tem uma visão. E nessa visão. Ele vê alguns animais. Qual é a conexão de Daniel capítulo 7. Com Daniel capítulo 2 e capítulo 3. Em Daniel capítulo 2 e capítulo 3. Uma pedra. Se desprende do alto da montanha. Sem auxílio de nenhuma mão. Mashiach. Representação de Mashiach. Se desprende do alto da montanha. E acaba com os reinos. E estabelece um único reino. Não é isto? No capítulo 7. Nós temos ali os animais. E. Nessa visão de animais. Há um julgamento. Cada animal representa um reino. E depois há um julgamento. E nesse julgamento. Aparece uma pessoa. Vestida de linho. E essa pessoa que vem. Vem também para exterminar os reinos. Bom. Eu quero que você. Você que está me assistindo. Aumente o seu volume. Para o que eu vou dizer a você. Eu acredito que Yeshua é Mashiach. Mas nós precisamos estudar. Se Yeshua. É Mashiach. 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 Mashiach. Hã? A questão é. Será que Yeshua veio como Mashiach Ben Davi? Ou ele foi eleito para vir como Mashiach Ben Davi? O que vocês pensam? A partir de agora. Eu começarei uma série. Preste atenção. Estudando com você. Eu vou estudar com você. Todas as profecias que são atribuídas a Yeshua. Como Mashiach Ben Davi. Porque eu não tenho dúvidas. Que ele seja Mashiach. Ok? Você entendeu o conceito da palavra Mashiach? Alguém ungido pelo Eterno. Para fazer uma obra imensa. Eu acredito. Piamente. Sem beiras de dúvidas. Que Yeshua Mashiach. Ok? Ungido. Com o Espírito do Eterno. Agora precisamos estudar juntos. Se ele cumpriu as profecias. De Mashiach Ben Davi. Não vou dizer aqui agora. Se creio ou se não creio. O que eu quero é que você estude comigo. Ok? Se eu disser que não creio. Você foge. Se eu disser que eu creio. Muitas pessoas fogem. E os outros dizem. Ah, já sabia. Vamos então estudar. Ponto a ponto. Sinceramente. De forma sincera. Dentro das Sagradas Escrituras. Texto após textos. E vamos ver. Se de fato. Yeshua cumpriu. As profecias de Mashiach Ben Davi. Muito se tem falado na internet. De que Yeshua não é Mashiach Ben Davi. Outros dizem que sim. Mas o que diz as profecias? Vamos estudar a fundo. Não será um estudo contínuo. Ou seja. Todos os vídeos agora para frente serão assim. Mas nós iremos estudar. No mínimo uma vez. A cada duas semanas. Iremos estudar. Uma profecia. Que fala. Do novo testamento. Se referindo a Yeshua como Mashiach Ben Davi. Colocando ele nas profecias. E é isso que vamos analisar. Nós vamos pegar uma lupa bem grande. E analisar. Texto por texto. Palavra por palavra. Do hebraico. E do grego. Por mais que o grego não tenha influência. Sobre o Tanar. Mas nós iremos também fazer. Esta autoanálise. Analisar. Todas as escrituras. Para entender de fato. Se Yeshua cumpriu. Ou não cumpriu. Esta profecia. Agora. Preste atenção. Você que acredita. Que Yeshua é Mashiach Ben Davi. Antes de eu concluir os estudos. Não saia falando mal de mim. Ok? Se quiser fazer isto. Faça. Mas estará. Fazendo algo. Errado. Você. Que não acredita. Que Yeshua é Mashiach Ben Davi. Não saia. Falando algo. Sem. Saber o resultado. Ok? Por enquanto eu estou aí. No meio dos dois grupos. Não estou pendendo. Nem para um lado. E nem para o outro. Um lado. Acredita que ele não é Mashiach. E nem acredita que ele foi Mashiach Ben Davi. Dois conceitos. Mashiach. Alguém que é ungido. Pelo espírito do eterno. Ou ungido por óleo. Mashiach Ben Davi. O rei. Que veio. Implantar. A Torá no mundo. O sistema milenar. E etc. E etc. E etc. E após essa série de estudos. Eu vou mostrar no que de fato eu creio. De antemão já aviso. Eu acredito. Quando alguém me pergunta se eu acredito se Yeshua é Mashiach. Eu digo sim. Baruch Hashem. Mashiach. Isso eu não tenho dúvidas. Ok. Estamos certos disso. Agora nós vamos estudar as sagradas escrituras. E saber se de fato ele cumpriu as profecias de Mashiach Ben Davi. No próximo estudo que eu vou fazer. Continuando essa série. Eu vou. Vamos traçar a característica de Mashiach Ben Davi. Ok. Lembrando. Vamos traçar. Vamos tecer as características de Mashiach Ben Davi. E quando eu falar Mashiach Ben Davi. Não pinte em sua mente a foto de Yeshua. O retrato dele. A imagem dele. Vamos esquecer por enquanto. Por enquanto. Não coloque ninguém. Nem coloque outra pessoa. Vamos apenas. Preste atenção. Vamos apenas olhar para o conceito de Mashiach Ben Davi. Apenas isto. E aí nós vamos traçar. No próximo estudo vou traçar. Ou tecer as características. Recolhendo das sagradas escrituras. Como eu falei aqui agora. Algumas características. Viria como rei. Dominaria o mundo. Traria paz ao mundo. E etc. Vamos aí fazer um perfil. Uma tabela das características de Mashiach Ben Davi. Depois nós vamos comparar as profecias. Vamos comparar a Yeshua. Ok. Vamos fazer a comparação de todas as características a Yeshua. E ver se aplicou a Yeshua. Ok. O último estudo nós faremos assim. Nós vamos analisar a hipótese. De se Yeshua não cumpriu as profecias de Mashiach Ben Davi. As profecias que caracterizavam ele. Ou que caracterizam a Mashiach Ben Davi. Nós vamos fazer uma análise. Será que ele poderia vir no futuro como Mashiach Ben Davi? Será que Yeshua foi eleito para ser no futuro Mashiach Ben Davi? É isso que nós vamos analisar e estudar. E é uma bênção estar com vocês. Analisar as sagradas escrituras. E é uma bênção estar aqui no novo cenário. Vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz hoje. A minha esposa fez a cortina. Compramos aí o tecido. E ela costurou. Passou hoje o dia. Metade do dia costurando. Foi uma bênção imensa. Depois fomos. Na semana passada. Fomos buscar a menorar. Que é algo para nós importante. E aqui eu tenho o suporte para leitura. O microfone é o mesmo. Vocês já conhecem. Mas vocês podem ver aí como eu estou feliz apenas por essas coisas. Isso alegra o nosso coração. Dos meus filhos. Da minha esposa. E de todos aqueles que nos assistem. Lembrem-se. Lembrem-se. Não estou aqui defendendo bandeira de judaísmo. Não estou aqui proferindo ser judeu. Não faço mais isso. Aliás nunca fiz. Proferi ser judeu. Nunca fiz. Já defendi judaísmo. Não defendo mais. Estamos aqui para defender o que? Ser servo de quem? Não. Foi muito baixo. Muito fraco. Estamos aqui para proferir ser servo de quem? Servos de Hashem do Eterno. Servos do Criador. Cumprir a sua Torá. Fazer o máximo para alcançar o posto de ser chamado justos. É isso que nós queremos para as nossas vidas. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso foco. Nós temos outro foco também. Aqui. Qual outro foco que nós temos? Alcançar pessoas sinceras em busca da verdade. Esse é o nosso propósito. Esse é o mandamento que está no Tanar. A Torá nos diz que devemos anunciar ao mundo as mensagens sagradas. Para aquelas pessoas que desejam aprender. Compartilhe os nossos vídeos. Se inscrevam. Dê aí um joinha. E ative as notificações aí no YouTube. Para receber os nossos estudos. E ative mesmo. Porque vou começar a gravar sobre esse assunto. E você não pode perder nenhum deles. Bom. Para você que está só esperando aí uma oportunidade para me criticar. Assista até o final. De todas as séries. Porque aí você poderá dizer. Olha. Agora eu não criei assim. Ele é o crente daquela outra forma. Para mim não importa. Tudo isso vai servir para levar. A palavra avante. E fazer crescer o nosso ministério. Shalom. Que o eterno te abençoe. Um abraço apertado. Aí. Ok. Eu não sei onde você mora. Eu não sei quem é você. Mas saiba que espiritualmente. Estou desejando a você um abraço bem apertado. Um shabat shalom. Que as bênçãos do Criador sejam sobre a sua vida. Que ele te ilumine e te fortaleça. Shalom.